Música Saudações em Cristo Jesus, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 7, cujo tema é Benignidade, um escudo protetor contra a porfia. Se este vídeo tem edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo, não esqueça de deixar o seu like abaixo deste vídeo, se inscreva no canal que edifica a sua vida e aprenda a preciosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Música Amados e queridos irmãos, a preciosa lição de hoje, nós vamos tratar dois assuntos de cunho importante. Vamos falar sobre benignidade versus porfia. Nós sabemos que os dias que estamos vivendo, os dias atuais, temos visto claramente o avanço da maldade e da violência no mundo. O mundo que já no maligno está carente de pessoas benignas. O que é que vem a ser uma pessoa benignas? A benignidade é um fruto que nos ajuda a identificar aqueles que de fato são discípulos de Cristo. Mas como saber se estamos diante de um crente verdadeiro ou falso? Ora, observe se sua fala, se as suas atitudes revelam bondade. Sim, quem já experimentou o amor de Cristo é benigno, pois a salvação é resultado da bondade e da graça do Pai Celestial. Nós fomos salvos por sua graça, por sua imensa bondade. Então, é importante que verifiquemos o que significa de fato a palavra benignidade e também a palavra porfia. O que é que vem a ser isso? Bom, a palavra benignidade, amados irmãos, ela vem do latim bene, que é igual a bem, mais o radical gignere, que quer dizer gerar. Ou seja, a palavra benignidade traduzida do latim quer dizer bem gerado. Ou seja, é a irradiação da mantidão, da terenidade de Espírito. O apóstolo Paulo, numa passagem célebre de uma de suas epístolas, viu nela a prova inconfundível da bondade de coração, da verdadeira caridade, ou seja, do amor em prática. A benignidade, como a mansidão consagrada por Jesus Cristo, numa das nove bem-aventuranças no Sermão da Montanha, sabe relevar todas as fraquezas sem justificá-las e sabe proporcionar um eritivo a todas as dores. Não é uma virtude passiva, mas o resultado de um admirável controle interior e de uma perfeita compreensão humana. Ora, amados irmãos, a palavra benignidade em Gálatas, capítulo 5, verso 22, é tradução de um termo grego, xerestote, que significa bondade como qualidade de pureza e também como disposição afável de caráter e atitudes. Ou seja, abrange ternura, compaixão e brandura. Em Mateus capítulo 11, versículo 30, a palavra krestotes é usada para descrever o jugo de Jesus, por exemplo. Ele disse assim, porque o meu jugo é suave. Essa palavra suave é traduzido do grego krestos e o meu fardo é lese. Então, o jugo de Cristo fala do que? Fala do desenvolvimento de uma vida disciplinada através da obediência, da submissão, do companheirismo, serviço e cooperação. É uma relação cortesa, é uma relação gentil e aprazível, ou seja, denigna, porque está baseada no compromisso e amor, e não na força e servidão. Aleluia! Temos um mestre a quem servir, porque o amamos, e também servimos uns aos outros em razão de nosso amor por ele. Servir sem amor é intolerável. Servir por amor é o mais alto privilégio. É como diz o nosso textual, em Efésios 4, versículo 32, diz Antes, serem uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus! O grande escritor e ensinador, teólogo, doutor Orton, ele diz que a benignidade é a generosidade que procura ver as pessoas da melhor maneira possível. É compassiva e dá a resposta branda, que segundo disse Salomão, devia a ira ou evita explosões de raiva. Enquanto que a porfia, amados irmãos, vem da palavra eritia, que denota ambição, egoísmo, denota rivalidade, sendo voluntariosidade a ideia subjacente na palavra. Por ponto seguinte, denota fazedor de partidos de divisões. Esta palavra é derivada não de eris, que quer dizer discussão, mas de eritor, que quer dizer mercenário, pessoa capaz de tudo por dinheiro. Por ponto seguinte, o significado de buscar, ganhar seguidores, quer dizer facções, por fias, contendas. Esse texto é traduzido na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 12, versículo 20, por fias. Não é improvável que o significado aqui seja rivalidade ou ambições, diz. Todas as outras palavras na lista expressam ideias abstratas em vez de facções. Esse mesmo termo vai ocorrer em outros textos, como em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, Filipenses, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 3, Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 16, enquanto que também em Romanos, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 8, é traduzido como adjetivo, significando contencioso, contencioso. Então, veja, irmão, a palavra por fia, ela é importante nós compreendermos, porque vai denotar facções, vai denotar coisas negativas. Então, quando falamos da benignidade, verso por fia, nós vamos verificar que nós, como cristãos, precisamos produzir o fruto da benignidade em nossas vidas. Amados irmãos, a por fia, ela é fruto do ciúme, ou seja, o segundo toque da nossa lição vai trabalhar isso. A por fia, ela se fundamenta na inveja e no orgulho. Então, nós temos aqui, inimizade e por fia. Embora essas duas palavras parecem ter o mesmo significado, elas são distintas entre si, ou seja, inimizade é ódio, indisposição, é malquerença. Enquanto que a por fia significa contenda de palavras, discussão, disputa e polêmica. Nisso, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos corintios, tratando situações de por fia. Por fia. Observe que as desavenças, as brigas, os debates, as preferências, tudo isso, ali na igreja de Corinto, estava dividindo o corpo de Cristo. O procedimento daqueles crentes, provou que ainda eles estavam dominados pela obra da carne, chamada por fia. Irmãos, a por fia rasga, a por fia divide, a por fia quebra a comunhão. Foi isso que aconteceu na igreja de Corinto e por essa razão, Paulo, ao escrever no capítulo 3, versículo 1º, da primeira carta, ele diz, Paulo estava chamando a atenção dele. Em relação a isso, porque eles não estavam observando que ainda eles eram carnais. Amados, as por fias ali existentes dividiram os crentes, fazendo com que uns gostassem mais de certo apóstolo do que do outro. Eles tinham preferência. É com pesar que nós vimos a viver aqui, mas infelizmente, em muitas igrejas existem pessoas que estão influenciadas pelo espírito da pofia. Usam a sua mente para criar divisão, contenda e toda sorte de intriga, infelizmente. Temos mais dois exemplos em nossa lição, como está em Filipenses 4 e 2, falando de Evódia e Sintique. Paulo, o apóstolo, apelando para o sentimento de amor, de benignidade, ele cita o nome dessas duas mulheres, porque estava vendo ali algo que não agradava a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para essas mulheres, chamando a atenção empaticamente delas. Essas irmãs eram irmãs valorosas, que serviam a Deus na igreja de Filipos. Porém, tudo indica que essas irmãs se deixaram levar pela velha natureza e estavam envolvidas em algum tipo de pofia. Não sabemos o motivo da diferença, mas sabemos que existe a diferença entre elas. Alguns estudiosos dizem que foram questões pessoais, outros dizem que se tratava de uma disputa por questões eclesiásticas. Porém, irmãos, tal atitude era reprovável. Então, Paulo exorta que elas tenham o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Da mesma forma, em Números capítulo 12, nós vamos encontrar uma questão entre Miriam e Arão, por causa da mulher cochita em que Moisés havia se casado. Moisés era um homem de Deus, ele era escolhido pelo Senhor, era escolhido por Deus. E ora, irmãos, a vida diz que Moisés, ele tinha características marcantes em sua vida, que era a mansidão e a humildade. É o que todo líder precisa. De mansidão e humildade. Se quiser ter uma liderança bem-sucedida, precisa ver essas características do líder, não é? Mas um dia Miriam e Arão começaram a discutir, ficaram indignados pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher cochita. Eles estavam preocupados com Moisés, mas por trás da porfia também havia um outro sentimento que é a inveja. Exatamente, nós falamos a princípio que a porfia é fruto dos ciúmes, da inveja. E ele certamente desejava a liderança do irmão, um sentimento carnal que foi manifestado em Arão, em Miriam. Isso, irmãos, é um perigo muito grande, é um perigo muito grande que ocorre nos dias atuais. Um sentimento carnal que traz consigo outros sentimentos, despertando o que há de pior em cada pessoa. E as consequências da inveja e da porfia foram terríveis para Miriam e para todo o povo, pois tiveram que ficar retidos em um lugar. Miriam ficou letrosa, teve que ficar fora do arraial por sete dias. Isso atrasou a marcha do povo. Todo aquele povo foi atingido direta e indiretamente por causa dessa postura de Arão e de Miriam. Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado com a porfia, porque ela trará prejuízos para nós e também para o povo de Deus. Lembremos do que Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável. Se alguém não tem sabedoria, procure, busque em Deus, que ele o dá. Porque a sabedoria que vem do alto, ela sempre deseja o bem e trabalha para promover o quê? Para promover a unidade da igreja e não a divisão. E lembre-se, amados irmãos, precisamos excluir do nosso meio a porfia, porque são obras da carne. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, porque ele manifestou a benignidade, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo Iago e morrendo, entregando a sua vida na cruz do Calvário, pelas nossas ofensas e pecados. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto